Chegando Miss Roseland, coloca-se Miss Roseland. Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados. Vamos à partida, dá atenção, foi dada a partida para o sétimo e penúltimo páreo. Lá para o fora, Rocílio, grande favorito, toma a ponta, Arvoline em segundo, Cunho e Eugênio em terceiro, Prince Train em quarto, Prometheus em quinto, em sexto, vai atuando de ponta a ponta em sétimo, American, penúltimo lá para o fora, Mid Roseland, último, Pink Pai, entram pela varante, Ocílio e a ponteira, Cunho e Eugênio em segundo, Prince Train em terceiro, Arvoline em quarto, Prometheus em quinto, de ponta a ponta em sexto, American em sétimo, oitavo, vai atuando a Mid Roseland, nono, Pink Pai, já vão se aproximando da curva chegada, Ocílio tem a ponta, contorna a curva chegada e entram pela rede final, Ocílio é o ponteiro, um corpo inteiro, Cunho e Eugênio em segundo, Prince Train em quinto, Prometheus em quinto, a quatrocentos do vencedor, agora trezentos na ponta, Ocílio, Cunho e Eugênio em segundo, com Prometheus avançando lá por dentro e cá por fora, Arvoline na luta pela terceira, na ponta, Ocílio saiu tirando, três, quatro, cinco, lá por dentro, Cunho e Eugênio ainda corre em segundo, cá por fora, American vai avançando e Prometheus juntinho, a cerquintena, Prometheus avança junto à cerquintena, já tomou a segunda e cá por fora, América avança, tomou a terceira e tenta a segunda, cruza uma faixa final, Rostil, segundo entre Prometheus, American, Cunho e Eugênio de ponta a ponta, Arvoline, Prince Train e Aparelha, Pink Pai e Mid Roseland. Vamos aguardar o placar.